salve salve galerinha boa tarde aí galerinha vou mostrar para vocês onde é que a gente vai passar aqui cara o 9 eixo aqui também galerinha bem apertadinho por aqui ó mas tem que ir embora tá vendo é desse jeito aí galera quebrou meu outro suporte galerinha então vai filmar assim desse jeito esse suporte não é legal mas vamos ver se vai dar para filmar tá bom galerinha vai trepidar um pouquinho porque aqui é paralelipípeda tá bom meu abraço a galerinha que você escreveu colocar agora essa semana hein tá bom galerinha de azeio para não esquecer de ninguém tá bom meu eu vou dar um abraço e puxandão da nova transporte e para galerinha lá da nova transporte de azeio para não esquecer de ninguém tá bom galera e nós estamos por aqui galerinha o total do 9 eixo é na paciência às seis da manhã às seis da tarde esse caso já pode ser um que o rm pneu já acabou com o dia e assim por diante aí tá bom e a gente tá indo por aqui galerinha os comentários são esses tá bom meu um abraço para o amigo lá da refrisco tá bom meu um abraço para a galerinha lá da altec de azeio também para não esquecer de ninguém aí galera lá para a jota e para todos os pica-fio lá da autoelétrica jota e lá para 369 lá para a galerinha da 369 e lá para o afrânio lá da urtruc ah ah o nome difícil viu galera tá bom meu e os comentários são esses galerinha tá indo por aqui com 50 roubo aqui não o nove eixo tá bom galera aí qualquer dia vou apresentar o caminhão por dentro para vocês aí tá bom galera eu não filmei antes que tá meio bagunçado né o tempo da organizado nele ainda tá bom galerinha e a prazinha da hora aqui galera aqui vai sendo uma cidadezinha que tola por dentro de 116 tá bom galera não vou lembrando o nome da cidade tá bom galerinha aqui tem que dar uma paradinha ou é eles ou é nós um dos dois alguém tem que ceder né galera então que seja nós né tá bom meu mandar um abraço lá para a galeria da jv acessório lá de santa catarina tá bom de asia lá para não esquecer de ninguém também galerinha a galera do gaúcho acessório um abraço para a galerinha do posto pelanda o posto desce olá lobo os demais lá tá bom galerinha posto grau tá bom galera posto quinta boneiro e google por lá tá bom galerinha e nós estamos indo por aqui galerinha mudamos de empresa estamos em outra empresa estamos em outra empresa tá bom galerinha e estamos por aqui apavorando o psicológico dos fracos tá bom galerinha os comentários são esses galerinha vamos dar uma aceleradinha aqui que é se vir o outro lado de cima pega nós subindo aqui já viu né galera o solzinho também atrapalhando aqui vamos gravar a passagem inteira aqui para vocês galerinha estamos passando dentro de uma cidadezinha bem apertada aí com nove eixos tá bom galerinha mas graças a deus já estamos indo para o outro lado de cá tá bom meu mandar um abraço a toda a galera lá do posto arco-íris lá de vitória do santo antão tá bom galera os comentários são esses galerinha mandar um beijo para cristal aí senão a gente apanha né dá um puxão de orelha tá bom galera e nós estamos indo por aqui galerinha tá bom meu os comentários são esses graças a deus já passamos um lugar mais apertado aí agora é só botar pressão pressão que nós temos duas horinhas duas horinhas não, uma hora e meia aí já para rodar aí uma hora e meia tem que achar no canto aí para parar aí senão já viu né galera aí já levamos uma canetada tá bom meu olá galera um abraço a todos e fiquem com deus e até a próxima tchau fui pra cá e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?